Hoje ela vai sentar, vai fumar um baseado O bonde da Sincronem vai te tacar o caralho Hoje ela vai sentar Mãe de quatro filhos, eu estourar tua virilha Mãe de quatro filhos, eu estourar tua virilha Depois que eu te comi, eu como a tua filha 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 Eu não sei da ZS Feito respeita filho da punta Quem ta no toque dessa porra É o DJ menor da ZO carai Joga a buceta no pau Joga a buceta na groque Joga essa buceta só pra quem ouça lacoste Stronger Hoje ela vai sentar Vai fumar um baseado O bonde da sincrona e vai te tacar o caralho Hoje ela vai sentar Mãe de quatro filhos, eu estourar tua virilha Mãe de quatro filhos, eu estourar tua virilha Depois que eu te comi, eu como a tua filha Depois que eu te comi, eu como a tua filha 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 Tome ato papilha